E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e vim aqui conversar com vocês sobre o aplicativo chamado Instapremium. Então, se você tá aqui, acredito que você tá procurando mais informações sobre esse aplicativo, quer saber se funciona mesmo, então fica comigo até o final que eu venho contar tudo pra vocês. Mas também compartilhar um alerta importantíssimo, tá? Que vocês precisam saber antes de se cadastrar. Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo aqui na descrição do meu vídeo. Então, se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar aqui abaixo na descrição, tá? Mas vamos lá, pessoal. O Instapremium, ele é um aplicativo de renda extra, tá? Isso mesmo. Hoje tem como a gente ganhar uma renda extra com a internet. O Instapremium é um desses aplicativos e é o que mais tá parando agora, é o que a galera mais tá curtindo. Por quê, gente? Eu não sei vocês, mas eu passo horas do meu dia no Instagram se deixar, né? E é aqui que você vai passar horas do seu dia no Instagram, mas ganhando dinheiro, tá? Porque eu passo de graça mesmo, porque eu tenho prazer em ficar ali no Instagram. Eu gosto de estar ali nessa rede social. A gente sabe que é uma das mais usadas hoje. E ali você tem como ganhar um dinheiro com esse aplicativo, tá? Ele é um aplicativo que eu fui criando aí pra ajudar grandes marcas mesmo que querem um engajamento maior nas suas páginas do Instagram, nos seus perfis ali do Instagram. Já pra gerar mais engajamento, tá? Então, você tem que curtir publicações, seguir perfis, ajudar a engajar alguns stories. É só isso, gente. Coisas que a gente já faz no dia a dia, né? E você vai fazer pra essas grandes marcas aí pra poder ganhar sua renda extra. Você consegue faturar aí de 600 até uns 1.400 reais, gente, com esse aplicativo. Claro que o teu rendimento ali, né? Vai depender de quanto você usa o aplicativo, quantas tarefinhas você faz por dia. Mas o aplicativo funciona 24 horas por dia. Até de madrugada você pode estar entrando pra estar fazendo essas tarefinhas e estar ganhando sua renda extra, tá? Eles pagam justamente porque pra eles isso é muito vantajoso. O Instagram começa a entender que essa publicação tá tendo engajamento e eles vão alcançar mais pessoas que têm interesse nas suas marcas. Então, pra eles é muito lucrativo, né? As pessoas vão acabar entrando no seu perfil, vão acabar entrando nas suas lojas. E aí você vai recebendo, tá? E assim, gente, né? Vai pegar aí um salário mínimo, trabalhando em casa, de onde você estiver, a hora que você quiser, sem ter que cumprir o horário com a sua família. Então, sim, eu realmente recomendo. Ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android. E além do mais, eles dão uma garantia de 7 dias pra você. Então, você tem uma semana pra realmente testar o aplicativo. Se você não se adaptar, é só você entrar em contato com eles que eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta, tá? O meu único alerta pra vocês é que você só consegue se cadastrar nesse aplicativo pelo site oficial. Não é possível se cadastrar em outros links. Eu já vi muita gente caindo em golpes e tendo links falsos e perdendo dinheiro, galera. Então, muito cuidado. Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na minha descrição. Esse é o único alerta pra se cadastrar mesmo no Instapremium, tá? Que vai te trazer uma renda extra conforme você faz essas pequenas tarefas pra grandes marcas em mais lugar nenhum, tá, gente? E pra se cadastrar, você só entra ali no link da minha descrição, coloque suas informações pessoais, é bem rápido e fácil. Logo já vem o seu e-mail, todas as informações, login e senha, o seu uso, né? O seu acesso ali pro aplicativo e você já poder começar a usar, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.